Fala, gurizada, vagabos aqui, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e manos, já estou aqui no lobby, então, né, da nova temporada, os servidores finalmente ficaram online, e nesse vídeo, então, né, mostrando pra vocês todos os itens aí do novo passe de batalha, tá? Então, olhem só, entrar aqui na opção do passe de batalha, ah, primeiro de tudo, eu quero avisar, né, pra você apoiar algum criador, tá, porque essa é uma época bem importante aí pra você apoiar algum criador, então, se você não tá apoiando ninguém, vai ali na loja, coloque algum código de um criador, E se você quiser me apoiar, manos, eu ia ficar muito grato mesmo, muito feliz, se você usasse o código VAGABITO, ok? Mas não deixe de apoiar algum criador de conteúdo, tá? Então, aqui, manos, aqui dá pra ver que já mudou bastante o design aí do passe de batalha, o Superman, chegando em 65 dias, então, é a skin secreta, né, a skin extra, no caso, aqui da temporada 7, e já vou clicar aqui, manos, garantir o passe de batalha, Eu vou comprar, né, então, por 950 V-Bucks, confirmar a compra, e bora lá, então, ver, né, todos os itens aqui com vocês, essa animação continua a mesma, vamos ver, a primeira skin do passe é o Kimera, já tem aqui ele e mais 5 estrelas de batalha, Olha, as estrelas, é uma parada um pouco diferente, mas, enfim, nesse vídeo eu vou mostrar só os itens do passe mesmo, que eu não sei como é que mostra, deixa eu ver, acho que é aqui, é aqui, manos, Nossa, é bem, nossa, mudou demais, agora tá por página, peraí, mano, eu tô meio confuso, beleza, tá por, aqui tem as páginas, Então, agora, não tem mais níveis, pra pegar os itens, pelo que eu entendi, ó, página 1, um item resgatado, né, que eu peguei skin, Se eu conseguir 5 estrelas, eu libero V-Bucks, e esse envelopamento, ah, acho que assim funciona, pra eu liberar os itens, tem que conseguir estrela de batalha, Não é mais por nível, não é mais por XP, manos, hum, isso aqui é um negócio interessante, porque mudou muito, mas, enfim, a skin do Kimera, então, tá na página 1, Que, pelo jeito, não tem nenhum estilo, essa skin aqui, do Alien mesmo, vamos ver esse envelopamento, skin do Kimera, achei legalzinha, Pra ser sincero, eu não achei extraordinária, mas eu sei que eu dei uma olhada nas outras skins do passe, e as outras achei mais legais, mas, enfim, Aqui também tem o envelopamento Alien, né, aqui tem V-Bucks, aqui tem o gesto, invasorzinho, ah, mano, ficou muito da hora, esse gesto ficou massa, Esse gesto curti, aqui tem a mochila de plasma, uma mochila bonita, Rastro de fumaça, abdução, legal, aqui tem o spray, aqui, então, tem a mochila do Peixoto, de fato, a mochila não é acessório de arma, Eu fiquei triste, mas, ao mesmo tempo, feliz, porque a mochila ficou legal, tá ligado? Triste, porque não vai ser lançado acessório de arma, E feliz, porque a mochila ficou muito legal, mano, olha só o Peixotão, Peixotinho, né, com um cabeção gigante, da hora. Aqui tem o ícone de standart, e aqui, então, né, finalizando a página 1, a tela de carregamento. Vamos ver a página 2, começando já pela skin, tem a skin da Sunny, que tem mais de um estilo, ah, mano, peraí, A skin tem mais, aqui tem mais de um estilo, será? Essa aqui acho que não, mas essa aqui acho que tem sim mais de um estilo, ó, Tem um cadeadinho aqui em cima, que eu não sei como, ah, não, cadeadinho é só pra desbloquear a página, talvez, Acho que não tem nada a ver com o estilo da skin, mas, enfim, essa skin feminina, apesar de ser simples, achei bonita, Tem aqui roupa de, de alienígena, né, e tudo mais, achei legal essa skin, aqui tem a música, canção da Sunny, Beleza, musiquinha animadinha, aqui tem o ícone de standart, ok, aqui tem o emoticon, não tem muito o que falar, né, desse tipo de item aqui, Aqui tem a picareta, então, é, isso aqui é uma picareta, a galera tava achando que podia ser uma mochila, né, Que apareceu no teaser, é a picareta, então, da skin, da hora, mano, essa picareta é diferenciada, Aqui tem envelopamento, bolhas de lava, ok, aqui tem mais V-Bucks, tela de carregamento, mais V-Bucks de novo na página 2, E por fim, então, nesse spray aqui, da nave alien, bora então pra página 3, ah, aqui tem o estilo da skin, beleza, Na página 3 não tem skin, mas tem o estilo, né, da Sunny, viajante, que libera, ok, da hora, também o estilo, mano, já com uma jaquetinha ali diferenciada, Curti, mano, eu curti bastante essa skin, pra ser sincero, aqui tem o ícone standart, tela de carregamento, legal, até a tela, Aqui tem a Zadelta, navegador da Sunny, aqui tem envelopamento, laser rosa, mais V-Bucks, mais V-Bucks, Aqui tem a mochila, personalizada, uma mochila bem simples, rastro de fumaça, e por fim, então, né, a dancinha, Ficou legalzinha, só não vou colocar muita música, porque eu acho que tem direitos naturais, mas enfim, Aqui na página 4, então, bora pra skin do Gujimon, acho que é assim que se fala, que é esse coelho meio alienígena aqui, mano, Eu achei essa skin muito massa, pra ser sincero, acho que foi a skin que eu mais curti quando eu li ali no trailer do passe, né, Claro que tem a de parceria também, né, tem o Rick, tem o Superman, mas essa aqui ficou muito da hora, eu curti demais, Aqui tem a tela de carregamento, também achei legal, a picareta, né, um pouco mais simples, V-Bucks, ícone de standart, Aqui tem a Zadelta, nossa, que coisa linda, mano, que a Zadelta bonita, diferenciada, ó, curti muito, Aqui tem a mochila, também bem legal, música, Ah, mano, eu curti muito esse conjunto aqui, aqui tem o emoticon e o spray, então, né, pra finalizar aqui esse conjunto da página 4 Página 5, já tem a skin do Joey, ah, peraí, mano, essa skin, pelo que eu vi no trailer, tem a versão alienígena feminina, né, Que tipo, como se fosse um disfarce dela, vamos ver se é realmente isso, mas enfim, achei legal essa versão masculina aqui, O cara, né, todo tatuado, todo grandão, aqui tem o raço de fumaça, beleza, mais V-Bucks, ícone de standart, ó, dá pra ver que aqui já mostra o ícone da alien feminina, né, Então, acho que é realmente o que eu falei, tela de carregamento, aqui tem a picareta, bonita, emoticon, aqui tem o spray, duas caras, é, de novo, né, confirmando que é um disfarce dela, Aqui tem o envelopamento, zíper aberto, e aqui tem, então, a mochila, ah, isso aqui, a mochila que apareceu no teaser, né, Eco mochila galáctica, ok, bora então pra página 6, já quero ver de cara a skin pro baixo do zíper, exatamente, Ah, mano, muito massa, é um gesto embutido, né, ah, então, tipo, a skin é a mesma, então, durante a partida, tu usa o gesto, Tu pode tanto ficar com a skin masculina, quanto com a skin feminina, muito show, muito show, da hora demais, Eu prefiro a versão feminina aqui dessa alien, achei muito da hora, bem bonitinho aqui esse skin, Aqui tem o estilo, então, né, da mochila, é um estilo diferente, ah, esse aqui sim, né, que mostrou no teaser, Aqui tem mais V-Bucks, envelopamento, tela de carregamento, aqui tem a mochila do Miauscula, Ah, mano, ficou legal, eles capricharam nessas mochilas dos personagens, eles pegaram os personagens mais adorados, né, Já teve o Peixoto lá, agora o Miauscula, aposto que vai ter o Banana daqui a pouco, enfim, né, ficou muito legal esse aqui também, Aqui tem o gesto em comum, a saudação vulcana, né, clássico, V-Bucks, e aqui então, né, tem a picareta Gatanas, né, O estilo dela, novo, calor solar, e por fim, então, né, que essa página é o spray lobo de tinta. Página 7, vamos ver de cara a skin, a skin do Zig, é, essa skin também não achei tão da hora assim, Ela é diferenciada, mas eu não curti a cabeça, mano, porque não tem graça, tá ligado, essa cabeça aqui, Mas enfim, né, skin aqui de alienígena, também, né, com esse tema, é claro, e aqui tem o que, o mascote, Ah, é o mascote, eu achei que era tipo a cabeça do cara, tá ligado, mas ficou legal esse mascote, Porque combina bastante, né, com a skin, e finalmente, não, mascote sendo lançado, Fazia um tempo já que não tinha mascote no jogo, Curti, acho que é mais o mascote, que é a própria skin, mas ficou muito legal esse mascote, Ficou da hora, aqui tem V-Bucks, a picareta, legalzinha, tela de carregamento, o envelopamento, Aqui tem a asa delta, bonita asa delta, o spray, união cósmica, legal também, queda colorida, Nossa, que da hora, mano, esse rato de fumaça, bonitaço, e por fim, então, né, o ícone de estandarte. Página 8, vamos ver a skin da Doutora Sloane, né, então, essa skin também apareceu no trailer, Da hora também, skin, mano, skin simples, eu acho bem bonita, essa aqui também achei bem legal, né, Uma humana, né, finalmente, uma humana no par de batalha, geralmente só alienígena aqui, Aqui tem a picareta, mais simples, raça de fumaça, ok, aqui tem a mochila, Mochila mais feinha, preferia mais a skin mesmo, aqui tem a, mais V-Bucks, né, Ih, mano, o que que houve? Não sei o que houve, acho que eu cliquei em notícia sem querer, ou bugou, sei lá, Mas enfim, asa delta, ok, mais V-Bucks, tela de carregamento, Ah, skin do bola 8, mano, então, pegaram bola 8 também, né, pra colocar com mochila, Ficou legal, mano, ficou legal, esses cabeção aqui ficou muito da hora, E aqui então, né, tem o spray dela, então agora a página 9, Ah, tem o estilo dela também, uniforme de combate, ficou legal, mano, caramba, da hora, E o que que tem aqui? Ah, tem o estilo do Zig também, lava lunar, Bonitão esse estilo, ó, ficou mais da hora, parece bastante aquele estilo do Sentinela, né, Me lembra, pelo menos, lá da nona temporada, aqui tem o gesto, hora de relaxar, Ah, legal, o Cruti, mano, é tipo aquele da cadeira aqui, né, é o gesto de loja, Esse aqui com uma cadeira diferente, tela de carregamento, bovino royale, Mais V-Bucks, aqui tem uma música, ok, aqui V-Bucks, aqui tem o emoticon, Não a vaca, um envelopamento, e aqui um ícone de estandarte, E por fim, então, página 10, na última skin que a gente libera no passe, É o Rick, né, do Rick and Morty, que apareceu no trailer, né, Tem um personagem icônico, né, eu sei que muita gente curte, E ele tem esse estilo aqui, né, como, muito parecido com o estilo da Alexa, né, Lançada na quinta temporada, curti bastante a skin do Rick, Aqui então tem a picareta, também muito da hora, Morde cabeça de martelo, Não colocaram Morde, mas colocaram com a picareta aqui, né, mano, Ah, ficou da hora, Aqui tem o envelopamento, portal do Rick, Ah, que massa, mano, colocaram o portal como envelopamento, Aqui então tem a mochila, que é o robô de manteiga, que apareceu no teaser, Então é a mochila, Aqui tem a tela de carregamento, Nave do Rick, Ah, mano, muito massa, Muito massa essa asa delta, curti, Aqui tem o spray, O gesto, A dancinha do Rick, Aqui tem mais e-bucks, E por fim, então, né, o emoticon, O arroto, né, clássico do Rick, Então tá aí, mano, todos os itens desse passe de batalha, Deu pra ver que mudou bastante o design, E mudou principalmente o jeito que a gente desbloqueou os itens, né, Porque agora, através das estrelas, Não é mais nível pelo jeito, Então mudou bastante, Vamos ver se o pessoal vai se adaptar a esse novo estilo, Mas eu, sinceramente, no geral, Curti o passe, Mas eu curti bastante essa skin feminina, A skin do coelho, achei muito da hora, Acho que a skin que menos me chamou atenção foi a do Zig mesmo, Né, mas o mascote dele, Achei muito da hora, Enfim, mas tá aí então o passe de batalha da sétima temporada, Comente aí embaixo, né, se você curtiu, Se você esperava mais, Ou se você achava que ia ser pior, Enfim, né, quero saber as opiniões de vocês, E como eu falei, né, Não esqueça de apoiar algum criador, Aí, né, antes de comprar o passe, Porque ajuda demais mesmo os criadores de conteúdo do jogo, tá? Então é isso, Se você gostou do vídeo, deixa o likezão, Porque me ajuda muito. Então é isso, manos, valeu, Falou, E eu fui! E aí